O governo federal publicou nesta segunda-feira um decreto que faz o contingenciamento, que é um corte preventivo, de mais de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. O decreto de número 8.580 vai implicar em economia em diferentes gastos e visa contribuir com o objetivo do governo de equilibrar as contas públicas. É necessário para atender a indicação do Tribunal de Contas da União. O órgão aponta que, enquanto o Congresso Nacional não aprovar a redução da meta fiscal, que é a economia que o país precisa fazer para pagar as suas dívidas e que passaria a 0,15% do PIB, o produto interno bruto, o governo deve cortar suas despesas. Os cortes atingem despesas obrigatórias, mas o governo está preservando programas principais, como aqueles voltados para a área social, como o Bolsa Família. João Pedro Neto, direto do Planalto.